Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é sábado, 1º de junho. Celebramos a memória de São Justino e meditaremos na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram, Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responder, diz, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si, e se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, Por que não acreditaste em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus, Não sabemos. E Jesus disse, Pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se a lei e o tempo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição entre Jesus e as autoridades religiosas de Israel, o seu papel na redenção dos pecados, obra divina por excelência, foi para estas autoridades a verdadeira pedra de escândalo. Jesus perdoa os pecados. Jesus salva. Durante a passagem dele entre nós, até os demônios reconheciam a sua autoridade e divindade. Menos alguns homens, pois tinham o coração fechado. A soberba não os permitia ver Deus. A arrogância lhes tapava os olhos. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos assim também. Cheios de nós, não permitimos Deus ser Deus. Queremos colocá-lo à prova, queremos fazer um Deus ao nosso molde. Nós nos escandalizamos com a bondade do Criador quando é para com os outros. Mas somos muito solidários quando é para conosco. Não somos muito diferentes dos fariseus daquele tempo. Mas podemos ser. Porque devemos dar para isso a Deus o lugar que é dele. Ser justos para com a sua divindade e permitir que ele ocupe o lugar que é devido em nossa vida também. Saiamos lá de cima, do lugar onde nós nos coloquemos em destaque e deixamos Deus ocupar o seu lugar. Assim seja. Amém. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique e em vossos ciéis nos disponha todo o progresso espiritual para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta meditação com os seus. Ajude o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até segunda-feira com mais um Palavra da Salvação. Amém. 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 Amém.